Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Um veículo Palio Fire da lancheria Maciel pegou fogo devido a uma pane elétrica no início da tarde desta terça-feira, 12 de setembro na Avenida Assis Brasil, em Tapes As chamas atingiram somente a parte frontal do veículo que ficou parcialmente destruído Os bombeiros voluntários de Tapes foram acionados e controlaram o incêndio Ninguém ficou ferido A Brigada Militar atendeu o ocorrido Música